O abuso e a exploração sexual infantil é uma realidade perversa que assusta a nossa sociedade. Todos os dias as crianças estão sendo vítimas desses crimes e pouco se manifesta. Isso é preocupante. Sabemos que houve um avanço por parte dos governos, das ONGs, da sociedade civil. Mesmo com esse apoio, estes crimes estão se alastrando. O principal problema é que infelizmente somos conscientes, mas não fazemos nada. Preferimos fechar os olhos, não temos coragem de encarar essa dura realidade. Até porque, ao que se sabe, o maior número de casos de abuso e de exploração sexual acontece no seio familiar, praticado pelos próprios parentes. Por esta razão, é que preferimos não denunciar. Assim, esses crimes podem ganhar cada vez mais espaço. Por isso, é preciso que nos coloquemos responsáveis enquanto sociedade de um modo geral e principalmente sermos sensíveis ao ponto de ouvir o choro calado dessas crianças e de ver a tristeza em seus olhos. É importante estar atento a cada sinal de comportamento diferente na rotina da criança e aos pontos vulneráveis a estes crimes, que são nos mesmos ambientes em que adultos se prostituindo, muitas vezes têm crianças. Locais onde falta iluminação, locais de parada costumeira de veículos e consumo de bebida alcoólica. Mais comuns, lanchonetes e postos de combustíveis. Vamos nos unir contra este crime? Proteger nossas crianças é um dever nosso. Quem sabe não denuncia também violenta. Fechar os olhos, ouvidos e boca é compactuar com essa violência. Não precisa se identificar. Faça a denúncia anônima usando o desquecido. Se você não desista de caminhar É uma vida perfeita É usar os erros para ser sábio E aprender a caminhar Ser feliz é agradecer a Deus pela vida Ser feliz é ouvir sua voz dizendo Nunca desista Ser feliz é ouvir sua voz dizendo Ser feliz não é ter uma vida perfeita Ser feliz não é ter uma vida perfeita Ser feliz não é ter uma vida perfeita Ser feliz é ouvir sua voz dizendo Nunca desista Ser feliz não é ter uma vida perfeita Ser feliz não é ter uma vida perfeita